Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada vez daquele problema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber Que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ter a bíblia bem demorada em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorris E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Segura o teu filho no corpo Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é o seu pai Que a vida é trembala, passeia E a gente é só passageiro, caixos a partir Laia, 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 laia canción Laia, 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 la